Leila era uma mulher triste, um dia ela olhou para o céu e disse Ah meu Deus, 48 anos, ainda virgem, será essa minha senha miserável? A tristeza tomou conta daquela pobre mulher, mas no dia seguinte ela foi no banco 24 horas e tirou todos os investimentos, aí sim, Leila sofreu até então, mas realizou seu grande sonho Leila viu um brega e contratou vizinho e viena O brega ficou famoso, viajante da sua liena Hoje o brega de Leila tem, tem muito orgia Hoje o brega de Leila é o lugar que eu queria Leila enriqueceu no brega Hoje tem 19 filiais E todas são muito legais Leila abriu o brega E contratou 15 meninas O brega ficou famoso E veio gente da Bahia Hoje o brega de Leila tem, tem muito orgia Hoje o brega de Leila é o lugar que eu queria Leila enriqueceu no brega Hoje tem 19 filiais E todas são muito legais Vejo na boca Vejo na boca, 15 reais Abraço apertado, 20 reais No mais, aceito o vale, aceito o cheque, aceito no cartão Tá meio caro e veste, pra mim é de graça, não é? Pra você, meu fofo, é de graça Hoje o brega de Leila tem, tem muito orgia Hoje o brega de Leila é o lugar que eu queria Leila enriqueceu no brega Leila enriqueceu no brega Hoje tem 19 filiais E todas são muito legais Vejo na boca, vejo na boca, vejo na boca Ei, que diversão, viu? Zé, obrigada Muito agradeço, amor Esse axé maravilhoso Isso é uma criatura linda Eu conheci Zé Assim, eu já era fã de Zé Como vocês E eu acabei caçando Zé Pra dizer a ele que eu era fã dele Aí eu abri um fã-clube na Bahia Chamado, eu sou mais Zé Dele E olha, as pessoas estão me perguntando O que é que tem de novo na música brasileira Pra mim, isso é o que é de mais novo mesmo, gente Essa figura tropicalista De outro planeta Com esse astral, essa maravilha Cês não sabem o quanto eu já me diverti aqui hoje Obrigada, viu Zé? Obrigado, meu amor Deus lhe abençoe A gente se vê no carnaval Tchau, gente! Axé, Ivete Zangalo! Aplausos 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 Aplausos